Neste vídeo eu vou mostrar a maneira mais fácil de ganhar dinheiro com o seu celular. Trata-se de um método para iniciantes que está disponível em todo o mundo. Então não importa se você está no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro país, você apenas precisa ter um celular e quanto mais usar o seu celular, mais dinheiro irá ganhar. Então se você quer saber como tudo funciona, fique ligado e assista ao vídeo até ao final. Mas antes de continuar, apenas quero informar que vou estar oferecendo 50 dólares. Isso mesmo, 50 dólares. Haverá um sorteio aqui no canal e para poder participar, apenas terá que deixar um comentário num dos vídeos publicados durante o mês de setembro. Por isso, deixe o seu like neste vídeo e comente agora mesmo para entrar direto no sorteio e poder ganhar 50 dólares. Você quer começar a ganhar dinheiro com o seu celular sendo um completo iniciante, mas ainda não encontrou nenhum método que funcione? Então chegou no sítio certo, porque eu vou apresentar para você um aplicativo que vai colocar dinheiro no seu bolso sempre que você usar o seu celular. Ou seja, você não terá que fazer nada de especial, nenhum trabalho, nem nenhuma tarefa, porque o aplicativo paga por ações que você já faz normalmente. O aplicativo é o ScreenLift e o endereço desta página que eu estou mostrando é ScreenLift.io. Vejamos agora como funciona o ScreenLift. Após instalar o aplicativo, você poderá personalizar a sua tela inicial com alguns dos recursos exclusivos do ScreenLift. Depois, basta usar o celular como de costume. Você irá ganhar lifts cada vez que abrir seu celular e depois poderá converter seus lifts em dinheiro de verdade e sacar via PayPal. Bem simples e fácil, não é mesmo? Sem dúvida, é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro com o celular que eu tive conhecimento até hoje. Veja o que alguns usuários estão dizendo. Uso este aplicativo há dois meses e agora ganhei mais de 40 dólares, simplesmente usando o meu telefone como costumo fazer. É muito fácil de usar e configurar e ainda adiciona 9 recursos à primeira tela padrão. Resumindo, recebo cerca de 20 dólares por mês para não fazer nada, além de usar o meu telefone como eu faria normalmente. Um outro usuário escreveu que este aplicativo realmente paga para você não fazer nada. Eu o tenho instalado e a ativo no meu telefone e volto a ele depois de dias para encontrar o dinheiro acumulado. Bem, espero que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.